Oi, Alidinha! Tudo bem, amor? Finalmente, amiga, finalmente eu vim com o seu vídeo, tá? Por que seu? Porque muitas de vocês pediram pra eu vir aqui no canal e mostrar pra vocês o quê? Os pincéis que eu mais uso, os pincéis que eu uso nos vídeos, todos que eu faço de make. E olha aqui, cara, olha aqui que eu tô hoje. Eu botei bem aqui um cilhão. E vamos começar esse vídeo, né? Eu vou mostrar pra vocês todos os meus pincéis de olhos e meus pincéis de pele que eu mais uso, que fica aqui em cima das minhas coisas pra gravar pra vocês, tá? Eu tenho outros pincéis, mas esse que eu vou mostrar pra vocês é os que eu uso nos vídeos de make, tá? Que são os vídeos que vocês me perguntam sempre sobre eles, sobre os pincéis. Então, já deixa o meu like aí, senão você vai esquecer, tá? Deixa muitos likes pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, desse tipo de vídeo, tá bom? E eu vou voltar com os outros pincéis que vão acordar. Os meus pincéis de pele, tá? E vou tá falando um pouquinho de cada um, porque senão a gente vai ficar muito longo, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada um e bem rápido marca onde eu comprei, tá bom? Pincéis de pó. Pó, pó facial, aquele pó que vai depois da base, a gente taca no rosto todo. Esse todo preto, ó, negão. Gente, alguns dos meus pincéis estão limpos e outros não, tá? E tinha outros nessa série e aí eu não acabei não lavando. Mas dá pra explicar pra vocês aqui só pra mostrar. Então esse daqui, ó, ele é da Vult. Ele é bem gordo, bem fofo. Eu gosto muito dele pra espalhar pó em todo o rosto, sabe? Pra o pó não ficar socado, não ficar, não posso dizer, grosso. Eu gosto de passar ele porque ele é bem fofinho, ó, com as cerdas bem fofas, tá? Esse daqui eu faço de encontrar, porque esse daqui é da Vult. Esse daqui da Avon, que já tá limpo, esse daqui eu lavei. Eu gosto muito dele. Eu acho a cerdas dele um pouco mais firme, sabe? Ele vem menos cerdas e ele é mais firme. Então ele é um tipo de pincel que eu gosto de tirar o excesso. Sabe quando eu coloco pó aqui embaixo? Falo pra vocês que eu gosto de colocar pó aqui, né, pra iluminar. Então esse eu gosto de tirar o pó de iluminar, porque como a cerdas deles é mais fechado, é mais durinho, ele tira bem o pó que fica aqui embaixo acumulado, que a gente deixa, né, pra poder iluminar. Então esse eu gosto de tirar o pó e esse daqui eu já gosto de passar o pó no rosto todo, porque ele é mais fofão, tá? Aí tem esse daqui, que na verdade ele é um duo, ó. Esse também tá limpinho, esse que eu também lavei. Esse aqui é um duo da Natura, que a Cintia tem na lojinha dela, tá online, ela tem esse pincel lá. Só que esse daqui ele vem o blush e vem o pó, tá? E esse tipo aqui também de pó, ele também é bom pra eu poder limpar, porque ele também vem pouco e ele também é socadinho. mas tipo, na hora da prestes, tipo, não tenho nenhum outro pó pra espalhar no rosto todo, se eu tiver ele também dá certo, tá? Eu também consigo espalhar todo. Quando eu tenho outras opções de pincéis pra tirar pó, eu gosto desse pra poder varrer aqui embaixo, assim, tá? E ele é prático, né? Eu gosto desse pincéis da Natura, porque é prático, ó. Aqui tem blush, aqui tem pó. Não preciso levar um monte de pincel, não é necessário. Então é um tipo de pincel que eu gosto muito, são esses pincéis duo, que agiliza a vida. Agora, vamos para o pincel de blush, que eu não tenho muito, não. Então, o que eu mais uso aqui, pra gravar pra vocês, é esse daqui também da Vult, ó. Esse também tá limpinho. Também da Vult, tá vendo que ele é igual, ó, ao de pó, tá vendo? Ele é bem parecido, a embalagem é igual, mesma coisa, porque é a coleção da Vult. E eu gosto demais desse pincel de blush, porque ele tá vendo que ele é achatadinho na diagonal, assim, ó. Então, na hora de fazer assim, ó, ele espalha muito bem o blush. Na hora de esfumar, até pra fazer contorno, quem faz, né? É difícil fazer contorno, mas quem faz também ajuda. Então é um tipo de pincel que eu gosto muito, e ele esfuma muito bem o blush. Isso é muito importante. Quando você for comprar pincel de pó, é um pincel que esfume bem o blush, tá? Então esse daqui é o meu showdó, eu sempre tô usando ele. Até quando eu coloco batom aqui nele, né, pra fazer maquiagem, assim, quando eu tô inventando, ele também funciona bem, tá? Então é um pincel, assim, que eu indico demais, são esses da Vult. Agora eu vou mostrar pra vocês um pincel que eu uso geralmente pra passar primers, tá? Aqueles primers líquidos, tipo Biong, sabe? Aqueles, é, lágrimas de unicórnio. Eu gosto desse tipo de pincel aqui, ó, aqueles dual fiber, né? Que tem aqui as cerdas sintéticas e as cerdas naturais misturado, tá? Esse daqui é da Belly End, ó. Da Belly End, eu comprei na 25, acho que eu paguei 5 reais um pincel desse, super barato. E eu amo esses tipos de pincéis pra espalhar primers, ou lágrimas de unicórnio, seja o que for, aqueles líquidozinhos de pingar. Ele espalha muito bem, faz o produto absorver mais rápido na pele. Então eu gosto muito dele pra poder aplicar esse tipo de produto, tá? Esses dual fiber, assim, mais fininho. Agora vamos para os pincéis de base. De base, tem bastante aqui, inclusive tem dois que não tá limpo, tá, gente? Não vai se incomodar, eu vou lavar eles, eu prometo. Assim, eu lavo e uso, lavo e uso, então não para de pincel limpo. De pincéis de base, que eu mais uso com vocês aqui, são quatro, tá? São cinco, na verdade, mas esse quinto não é exatamente de base. Eu uso ele mais pra esfumar o corretivo. Então os de base, eu tenho esses dois aqui, que é da Macrylan, o pincel Kabuki W115 e o Kabuki B115, tá? São os dois que eu mais uso, mas eles têm diferença. Esse daqui, ele é mais achatado e mais juntinho, sabe? Então eu gosto dele, eu amo os dois pra passar base. Mas esse, ele é mais durinho, sabe? Ele fica mais durinho quando a gente vem espalhar a base. E esse já tem umas cerdas maiores, entendeu? As cerdas deles são maiores. Esse daqui é menor, tá vendo? Tá dando diferença aí, os dois, ó? Esse é maior e esse é menor. Mas os dois são maravilhosos pra aplicar base. E eu tenho esses pincéis, gente, juro pra você, amiga. Eu tenho esses pincéis da Macrylan, eu já tenho uns 10 anos. Uns 10, não, vai, acho que uns 8 anos tem. Porque eu lembro que a Lenzinha era bebê e a Lenzinha não tem 10 anos. Então eu acho que uns 8 anos tem e não solta uma cerdas, gente. Não solta. Na época, eu paguei em cada um, se não me engano, eu acho que 10 reais. Eu não sei quanto tá hoje. Mas na época eu paguei nem 10, foi 9,90, uma coisa assim. E foi assim que lançou a moda do Princese Kabuki, que foi tudo réplica daquela marca... Ai, gente, esqueci o nome, eu era louca naquela marca. Vou botar aqui embaixo o nome, ó. Eu era louca nessa marca, mas era muito caro. E aí eles fizeram um tipo de uma réplica, né? Pra gente poder comprar. Então esse daqui eu uso como base, esses dois. Esses dois que já estão limpos. Esse daqui tá manchadinho mesmo, que base manche, né? Esses dois eu comprei de um kit no AliExpress, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando todos os meus kits de pincéis, tá bom? Porque são kits. Então a coleção toda, aqui eu tô mostrando alguns. Mas tem uns kits de pincéis. Esse daqui faz parte de um kit. E eles também são Kabuki, tá? Vem esses dois e mais três. E esses dois são os únicos que ainda não soltaram nenhuma cerda desde quando eu comprei, que já tem acho que três anos que eu tenho o kit. Então é um kit de pincéis da AliExpress muito famoso. E vale a pena comprar porque é muito baratinho. Tipo, eu lembro que eu paguei no kit, com cinco, eu paguei, acho que foi doze reais. Doze reais no kit, entendeu? Eu comprei dez reais, um da Macrylan, e o kit eu paguei doze reais. Então foi muito barato na época, por isso que eu comprei também pra testar. Aí tem várias formas, várias cores, né? Tem dourado aqui, tem rosa e gold. Eu comprei o prata por causa disso já, né? Então, resumão, tá? É o kit da AliExpress, que vale muito a pena comprar. É muito famoso, muito fácil de encontrar no site deles, tá bom? E por último, um que também comprei no AliExpress. Não, eu comprei na loja Kut, que também é uma loja da China. Se não me engano, é uma loja praticamente da Wish, né? A mesma loja Kut, a Wish, se não me engano, é a mesma loja. Eu comprei na Kut. Gente, já tem seis anos que eu tenho esse pincel, gente, e nunca soltou uma cerda. Que é esse daqui, ó, que é uma imitação da Real Techniques. Ele tava limpo, mas ele tava sujo, porque eu acabei de usar pra fazer uma gás pra vocês. Então, ele é um pincel também muito bom, muito bom. Eu lembro que ele foi um pouquinho mais caro. Se não me engano, um dele, acho que foi 17 reais. Mas ele é ótimo, é um pincel ótimo. Tanto pra espalhar base no rosto todo, quanto pra espalhar, pra espumar, aliás. Corretivo aqui embaixo, que é o que eu mais gosto de usar ele. E acho que as cerdas dele, por ser redondinha, assim, ó, eu acho que é bom pra poder esfumar o corretivo aqui embaixo pra iluminar, sabe? Então, é um tipo de pincel que vocês vão sempre me ver usando aqui. Mas esse daqui, ele é uma imitação, uma réplica da Real Techniques. Já tem cinco anos que eu tenho ele, ele é maravilhoso. Antes de ir pros pincéis de olhos, eu vou mostrar pra vocês esse daqui, por ele também ter sido da China, é esse daqui de iluminador, ó. Tá vendo que ele tem, ele é meio fofinho, assim, ó. Fácil pra passar iluminador assim, sabe? Olha, ó, vou passar aqui com vocês, pra vocês verem como ele espalha bem. Ó, ele pega bem o produto, tá vendo? Tô pegando esse daqui, ele pega bem e ele espalha bem, olha. É muito maravilhoso esse pincelzinho, olha só. Porque eu lembro que na época eu comprei ele, comprei vários pra colocar na minha lojinha virtual, que eu tenho lá no Instagram. Eu ainda tenho minha lojinha no Instagram, tá, gente? Aqui tá desativado porque eu não comprei mais as coisas. Mas olha só, ele era maravilhoso, ele é maravilhoso. E eu lembro que em cada um deles eu paguei 4 reais, uma coisa assim, super baratinho também. E é maravilhoso. Nunca soltou nenhuma cerda. Dá pra você usar tanto como iluminador, quanto pra fazer um espumadão também. Eu já usei ele pra fazer espumadão, também deu certo, tá? Com a mão bem leve, deu certo. Então esse aqui também foi da China, ó. Que vocês podem ver que é meio parecido com essa embalagem aqui, ó. Tá vendo? Mas não é kit, não, tá? Dá pra vocês montar um kit, mas ele não é kit. Agora eu vou mostrar um kit, uma parte de um kit aqui que eu também comprei da China. Vocês viram que 80% dos meus pincéis foram comprados por lojinhas da China. Do que eu posso te falar, gente, dá pra confiar. Chega, tá? Confia em mim, amiga. Chega sim, tá bom? A não ser que o nosso correio aqui de São Paulo seja uma porcaria, porque quase sempre é, né? Por muitas vezes eu tive que ir nos correios buscar porque não chegou até a minha casa. Então assim, eu tive que ir até lá buscar. Mas assim, se tiver tudo ok com o seu CEP, ele chega na sua casa, tá bom? Eu amo esse kit de pincéis, principalmente da cor dele. Tem mais, só que os que estão aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é o que eu uso nos vídeos que vocês sempre perguntam. Que é esses daqui, ó. Com esse pincelzinho assim verdeado. Gente, eu acho a coisa mais linda esse kit. E eu lembro também quantos que eu paguei nele. Eu paguei nele, acho que foi 14. 14 reais no kit. Tem esses daqui, ó. E tem mais ainda. Se eu não me engano, são 12 pincéis. São 12 pincéis. Eu vim aqui mostrando os kits pra vocês, tá? Fica tranquila. E esse daqui eu amo, ó. Esse daqui eu uso muito pra esfumar nos vídeos, vocês verem sempre. Esse pequenininho eu gosto de usar ele pra colocar aqui embaixo, ó. Rente aos cílios inferiores. Esse eu também uso muito pra esfumar. Esse também eu uso aqui embaixo também pra esfumar mais. Esse daqui pra passar sombra. Então é um kit de pincéis que eu uso muito nos vídeos que vocês sempre me perguntam. É um kit também da China. E é ótimo. Nunca soltou cega. Nunca me deu trabalho. Até por ser branco assim, ó. Quando eu comprei, eu falei Ih, vai manchar tudo. Vai ficar um ó. Não manchou. Gente, eu lavo meus pincéis com sabonete. Aquele da Abelha Rainha. Sabe aquele em barra da Abelha Rainha? Um em barra glicerinado? Eu lavo com ele. E sai tudo. E também lavo na hora do banho. Eu entro no banho e já lavo no chuveiro. Porque como a água é quente, e base corretiva, ele é gorduroso, né? Então eu lavo na água quente pra poder tirar bem a sujeira do pincel. Então fica a dica aí também, tá? Lavar com sabonete de glicerina ou sabonete transparente. Vocês que sabem. E não choveram. Aproveito que eu vou entrar no banho e já lavo os pincéis juntos. Eu vou mostrar pra vocês agora meus pincéis de olhos da Macrylan, tá? Que eu também comprei na época. Eu comecei a me interessar mais por maquiagem. Então tem muitos pincéis aqui da Macrylan. Muitos e muitos e muitos. Tô separando aqui, peraí. Olha só. Esses são meus pincéis de olhos que eu uso muito aqui no canal. Vou mostrar um pouquinho de cada um. Esse daqui, ó, com essa partezinha dourada, faz parte também de um kit, tá? É um kit, se eu não me engano, de cinco pincéis pequenininhos, ó. Porque ele é pequenininho, tá vendo? Porque ele é chiquinho assim, ó. E esse daqui, tá vendo que ele tem uma pontinha redondinha que eu gosto de usar pra fazer um cantinho assim, esfumado, tá? Parecido com esse, eu tenho esse daqui, ó, também da Macrylan. Todos esses são da Macrylan. Esse daqui não tem numeração, não, porque faz parte do kit. Esse já tem numeração? Não, também não. Mas ele também tem uma pontinha redondinha, tá vendo, ó? Bem parecida com essa daqui. Mas essa dourada, ó, é mais cheinho, tá vendo que tem mais cerda? Mas os dois é pra mesma função, de fazer um cantinho aqui, esfumadinho, tá? Geralmente eu uso pra isso. Também tenho mais dois parecidos, sim. Gente, eles são parecidos, mas não são iguais. Deu pra entender? São parecidos, mas não são iguais, ó. Esse daqui é o W905, ó, esse já tem numeração. Também tem, ó, só que ele tem menos cerda. E ele é pontudinho, tá vendo que tem uma pontinha aqui, ó? Então ele eu gosto só de colocar aqui no comecinho ou de esfumar aqui embaixo também, eu gosto dele. Ó, esse também da Macrylan é o B905, ó, tá vendo que eles também são diferentes. E eu vou colocar os quatro pra vocês verem que não são iguais. Olha, parece iguais, mas são diferentes, entendeu? Olha só. Então esses assim, mais, ó, mais gordinho e achatadinho, assim, redondinho, eu gosto de fazer esfumadinho aqui em cima no cantinho ou passar aqui embaixo, tá? Esses são todos da Macrylan. W905, B905, tá bom? E os outros dois não tem numeração. Aí, esse daqui é o que vocês veem sempre. Esse daqui vocês estão sempre vendo que é o W901, também da Macrylan, aquele gordão, ó, que geralmente eu venho aqui pra fazer esfumadão, venho só com ele e faço esfumadão, eu sempre pergunto que pincel que é. É da Macrylan também, W901, tá? Ó, ele é bem fofinho, dá até pra passar iluminador também com ele, tá? Se vocês quiserem comprar dois, um pra esfumar, um pra passar iluminador, ele também funciona como iluminador porque ele é bem fofinho, bem gordinho, ó. Aí, tem aqui uns de sombra, também da Macrylan, B902, ó, esse é de sombra, de aplicar sombra, normal. Tenho esse que é o, não tem numeração, mas também é de sombra, ó, estão tudo limpinhos esses. E esse daqui também é de sombra, mas ele é mais achatadinho, tá vendo? Esse eu gosto de colocar aqui embaixo, ó, com uma sombrinha ou um iluminador pra colocar abaixo da sobrancelha, ó, tá vendo? Que ele pega bem, ó, tá vendo? eu gosto de usar pra isso, ó, pra iluminar a sobrancelha, tá vendo, ó, fica bem iluminado, bem bonitinho, olha só, tá vendo? Eu gosto dele por causa desse, gosto por causa desse corte que ele tem, aí eu viro assim, ó, e ele pega bem a sobrancelha. Tenho um pincel aqui que eu pareço muito com ele pra fazer sobrancelha, também da Macrylan, o A23, esse daqui eu peguei, ó, ele é bem achatadinho, tá vendo, ó? Esse eu peguei no Instagram que eu sigo de sobrancelhas, tá? E a menina tava indicando pra gente poder fazer, arrumar a sobrancelha com ele, eu que sou designer, eu uso bastante, aí eu comprei logo dois, um pra deixar aqui e outro pra deixar nas minhas coisas de sobrancelha, tá? Ótimo pra quem gosta de desenhar a sobrancelha, de fazer o design ou seu, do seu apelhante que seja, anota aí, A23 da Macrylan, tá bom? Muito Ótimo esse pincel. Aí eu tenho uma aqui da Mary Kay que eu gosto dele, só que ele tem duas coisas ruins, primeiro, ele solta muitas cerdas, da Mary Kay, gente, solta cerdas, e segundo, eu acho ele, que ele meio que machuca, pinica, sabe, meu olho, que é esse daqui de esfumar, tá vendo que ele tá meio esguichado, ó, porque ele é um pincel chato pra lavar, você tem que colocar um condicionador nele, sabe, terminou de lavar, colocar um condicionador, como eu não coloquei, ó, na hora que ele já ficou tudo embolado, mas ele desembola quando coloca o condicionador, porque a cerdas deles é cerdas naturais, né, se eu não me engano, são cerdas naturais, e por isso, acho que eles dão uma pinicadinha, sabe, na hora de esfumar. Ele esfuma, assim, muito bem, mas pelo preço dele, você compra dois, três pincéis da Macrylan, com o mesmo efeito ou até melhor, então, é um pincel que, sinceramente, eu não indico muito, não, a não ser que você ame muito a Mary Kay, quer fazer aí um kit, quer ter, né, a gente quer comprar aquilo pra ter, a gente não vai nem usar, mas a gente diz que é ter, aí você compra, mas eu não compraria outro pincel da Mary Kay, não, eu comprei esse daqui, me arrependi bastante, eu paguei 40 reais, foi 40? até 40 reais um pincel desse e, tipo, me arrependi bastante de ter comprado. Esse daqui é da Make B, que eu vou te mostrar, é um da Make B, ele é ótimo, nunca soltou cerdas, ótimo pra lavar também, que é esse de esfumar, ó, só que ele é molengo, tá vendo que ele é muito molengo? Eu gosto e não gosto dele, eu gosto com ele pra finalizar o esfumado, tipo assim, fazer com a mão bem leve, mas aqui em cima, ó, pra marcar que o concavo eu já não gosto muito, mas pra vir com ele limpo e vir aqui tirando excesso, sabe, com a mão levezinha, ele funciona assim, eu gosto dele, mas eu não uso tanto, eu sei porque ele tá aqui, eu nem uso tanto, mas eu indico pra você que é maquiadora, que você vai usar bastante, né, tem que ter aquele, aquela técnica de uma mão mais leve, de esfumado mais suave, com esse daqui dá certo, só que ele não tem numeração, gente, não tem nada, eu sei que ele é da Make B, tá, do Boticário. Esse vocês também vêem muito, esse daqui também é da China, também faz parte de um kit de pincéis, olha aquele gordinho, também achatadinho, ó, tá vendo, ele, vocês também vêem muito, que eu faço também esfumadão, é esse aquele outro, esse daqui, ó, é esse, esse que eu uso muito nos vídeos, pra fazer esfumadão, tá, eu uso os dois geralmente, porque eles são gordos, ó, né, e esfumam muito bem, só que esse daqui é da China, tá, esse aqui é da Macrylan, e esse do ladinho assim é da China, que faz parte de um kit de pincéis também, esse aqui eu amo os dois, pra fazer um esfumadão geral. Aqui nós temos o outro pincel, só que esse daqui é da Miss Frendi, ó, tá até coisado aqui, ó, porque eu amo esse pincel, gente, eu amo, nossa, o que é isso? Sombra, tá uma limpada, né, amiga, desculpa, amiga, eu tava me maquiando, eu também não posso me maquiada, então, esse daqui é da Miss Frendi, que eu uso pra passar sombra, tá, pra aplicar sombra, eu gosto dela, pra isso, tá bom, ela tá bem velhinha, ó, porque eu não gosto de me desfazer dele, gente, ele é muito bom esse pincel, faz muito tempo que eu tenho ele, ele funciona muito, até fazer uma marcação assim de côncavo, ele é legal. Tamo acabando! Esse daqui é da Real Love, que eu gosto muito dele, pra passar corretivo, ó, ele é assim, jacadinho, aí eu passo corretivo assim com ele, depois eu venho com outro pincel esfumando, tá, é da Real Love, é um língu de gato, né, podemos dizer, mas ele é bem firme, é um língu de gato bem firme, que eu amo passar aqui, ó, pra ele ser pontudinho assim, ó, ele pega bem cantinho, pra passar corretivo, e depois eu venho com outro pincel esfumando, com a esponjinha. Esse é maravilhoso, é da Matrilã, olha só, ele é aquele pincel, ai, tem um nome, que eu esqueci o nome, que é pra pegar cantinhos, sabe, eu gosto desse pra passar iluminador aqui embaixo, iluminador não, uma sombra opaca, ou pra colocar uma sombra opaca aqui no cantinho da lágrima, porque ele pega bem, tá vendo, ou pra esfumar aqui embaixo, ó, pra passar sombra aqui embaixo, tá, é pra isso que eu uso esse pincel pequenininho assim, ó, esse eu amo, é o penúltimo, é da Me Esprendi também, ó, ele é bem achatado, eu uso muito ele nos vídeos, que eu uso ele pra passar aqui, ó, aqui embaixo, cílios inferiores, pra passar sombra aqui embaixo, ou até pra arrumar sombra sem ele também dá certo, tá, mas eu prefiro ele pra passar sombra aqui embaixo nos cílios inferiores, ou pra fazer um esfumado, tipo, colocar uma sombra preta e vir esfumando, assim, porque como ele é achatadinho, ele faz tipo de um delineado esfumado, entendeu, mas não, eu uso ele mais mesmo, sempre, pra passar sombra aqui embaixo, tá, da Me Esprendi, mas não tem numeração também, e por último, esse daqui que eu comprei na 25, que é uma escovinha de pincel a sobrancelha, ó, normalzinha, essa eu comprei na 25, eu comprei ela pra fazer conjunto com esse daqui, ó, da Avon, mas é diferente, né, eu só quero igual, mas eu cheguei em casa e falei, não, não é igual, é diferente, mas eu gosto dessas escovinhas assim, uso bastante pra poder esfumar, sabe, quando eu faço pincel, alguma coisa pra poder pintar a sobrancelha com vocês aqui, lápis, alinhador de sobrancelha, enfim, depois eu gosto de vir com eles esfumando, tá, ufa, quanto pincel, esse foi o vídeo, meu amor, pra vocês que sempre me pedem pra vir aqui, mostrar os pincéis que eu uso de na make, que eu faço aqui no canal, que vocês sempre vêm e comentam, se vocês gostaram, deixem um like, eu tenho muitos outros pincéis, se vocês querem uma parte 2, comenta aqui que eu faço uma parte 2, inclusive tem pincéis também da Mary Kay, eu tenho outro da Mary Kay, mas aquele eu já gosto mais, então se vocês quiserem uma parte 2, bota aqui nos comentários, deixe um like bem grande, bem bonito, bem cheiroso, pra eu saber que vocês gostaram, e o YouTube poder entender na cabeça dele, que vocês gostaram também, e se inscreve aqui no canal, tá, não se esquece de se inscrever, tá bom, pra vocês poderem ficar por dentro, das coisas que vão vir, antes que vocês me perguntem no comentário, que vocês vão perguntar, do meu batom, esse bota que eu tô usando, é o Boca da Natura Una, tô cansada de falar dele aqui no canal, mas sempre vocês me perguntam, e eu sempre vou ouvir falar, é o Boca, tá, a Cintia Multimarcas, tem na lojinha dela, ali que tá aqui embaixo, se vocês quiserem comprar, é um gloss muito bonito, grossinho, maravilhoso, tá, tô falando aqui, porque eu sei que vocês vão me perguntar, e é isso amor, um beijo no coração, mais lindo nesse mundo, cheiroso, a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom, te espero aqui amiga, espero, beijo até lá, Tchau,